O presidente Jair Bolsonaro participou da Marcha para Jesus na tarde desta quinta-feira e afirmou que o voto evangélico foi fundamental para mudar o destino do país. Vocês foram decisivos para mudar o destino dessa pátria chamada Brasil, afirmou o presidente a milhares de fiéis participantes do evento. Em seu discurso, que teve início às 15h45, Bolsonaro agradeceu por estar vivo. Foi dele esse dom de me dar a vida pela segunda vez e agradeço a vocês pelas orações, disse o presidente em referência à facada que o atingiu durante a campanha eleitoral no dia 6 de setembro do ano passado. Bolsonaro disse também que o Brasil tem problemas seríssimos de ética, moral e economia. Entendemos que podemos mudar isso e fazermos com que o Brasil seja colocado no local de destaque que ele merece. afirmou o presidente que discursou ao lado do embaixador de Israel e de outras autoridades evangélicas e políticas e disse que pela primeira vez o governo está cumprindo o que prometeu durante a campanha. A verdade será o norte do nosso trabalho, disse o presidente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto